Na minha família, não temos o que comer. Milhares de brasileiros sofrem com a dependência química. Enquanto você assiste a esta mensagem no conforto da sua casa, muitas pessoas estão sofrendo lá fora. Ajude a Arquidiocese de Belo Horizonte a ajudar quem mais precisa. Saiba mais em façoparte.com.br ou ligue 3319-6111 e faça sua doação. Acredite na força da sua ajuda. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Vivamos a alegria de estarmos juntos aqui, congregados ao redor da amada Mãe Maria, para escutarmos a Palavra Santa de Deus. Esta Palavra Santa de Deus, que denuncia sem ambiguidades as injustiças e promove a solidariedade e a igualdade. É por isso que nós temos que ouvir a Palavra Santa de Deus cada dia, para que nós possamos trabalhar pela solidariedade e pela igualdade, denunciando tudo aquilo que está na contramão do amor de Deus. A luz das palavras do Senhor reconheçamos os sinais dos tempos presentes na história. Não nos furtemos ao compromisso em favor de quantos sofrem e são vítimas do egoísmo. Para termos esta força, amados e amadas de Deus, precisamos de uma força que vem e se infunde em nós na escuta amorosa da Palavra de Deus, o que agora queremos fazer de coração aberto. Alguns dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Logo se espalhou a notícia de que Ele estava em casa. E reuniram-se ali tantas pessoas, que já não havia lugar nem mesmo diante da porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por quatro homens. Mas não conseguindo chegar até Jesus por causa da multidão, abriram então o teto, bem em cima do lugar onde Ele se encontrava. Por essa abertura, desceram a cama em que o paralítico estava deitado. Quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico, Filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, alguns mestres da lei, que estavam ali sentados, refletiam em seus corações, Como este homem pode falar assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. Jesus percebeu logo que eles estavam pensando no seu íntimo e disse, Por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico, os teus pecados estão perdoados? Ou dizer, levanta-te, pega a tua cama e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar pecados, disse ele ao paralítico. Eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e carregando a sua cama, saiu diante de todos. Amados e amadas de Deus, o Senhor realiza isso diante de tantas pessoas que haviam se reunido naquele lugar, diante da porta, enquanto Jesus anunciava-lhes a palavra. Veio o paralítico carregado por quatro homens. Não conseguindo chegar, abriram então o teto, bem em cima do lugar onde Jesus se encontrava. É preciso olhar onde ele está e ir ao encontro dele, que é a fonte. Jesus reconheceu a fé daqueles homens. Por isso disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. Incomodando a mestres da lei, ali sentados, que nos seus corações pensavam, como este homem pode falar assim? E o consideravam um blasfemo, porque ninguém podia perdoar pecados a não ser Deus. Não compreendiam que ali estava o próprio Deus. E Jesus, Deus que conhece o mais íntimo do coração, dialoga com eles. Por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados ou levanta-te, pega a tua cama e anda? Por isso ele, o filho de Deus, o filho do homem que tem na terra poder de perdoar pecados, Deus disse ao paralítico, eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama, vai para a tua casa. E o paralítico assim fez, levantou-se e carregando a sua cama, saiu diante de todos. A grande admiração tomou conta dos corações e o louvor a Deus brotou do íntimo de todos eles, dizendo, nunca vimos uma coisa assim. E é verdade, só Deus realiza a maravilha de devolver a nós a inteireza da dignidade perdida, da nossa condição de verdadeiros filhos e filhas de Deus. É por isso que somos chamados a compreender a beleza do amor de Deus, a centralidade de Cristo na vida de cada um de nós, como diz Santo Atanásio. Nada há absolutamente de quanto existe que não tenha sido feito nele e por ele. Por isso Cristo, o centro de nossa vida, a fonte, aproximemos-nos desta fonte, supliquemos a Deus a graça de nunca dela nos distanciarmos. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Amado irmão, amada irmã, com alegria, da Irmida da Padroeira do Estado de Minas Gerais. Neste ano jubilar, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da Serra, a magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Não só lá na terra tu és esplendor.